Sim, claramente. E parece-me também que, uma vez mais, o fator diferenciador vai ser sempre a qualidade. Um bocado falavas do público, eu não acho isso ofensivo, acho só estúpido e pouco inteligente. Porquê? Desvalorizas a paywall. A partir do momento em que, para aceder-se a um conteúdo que é vulgar, tu tens que passar a paywall, não é? Tu estás a desvalorizar a paywall. Quer dizer, só podes utilizar a paywall para conteúdos que são efetivamente diferenciadores. Porque senão vulgarizas o instrumento. E ao vulgarizares o instrumento, destróis a relação com o leitor. Da próxima vez que pensares em abrir um conteúdo através da paywall, pagar a paywall do público, pensas-te, pá, mas estes tipos estão de pressa a meter aqui um conteúdo que pode ser interessante, como metem um conteúdo que eu posso encontrar num site miserável qualquer, internacional. Para quê? Portanto, essa desvalorização, essa vulgarização dos mecanismos de paywall é estúpida em termos de negócio, não faz muito sentido. Agora, também é um dado mais ou menos adquirido que nós vamos evoluir cada vez mais para os grandes agregadores de informação. Aconteceu com a música, estávamos a falar há pouco da Apple, é um esforço nesse sentido. A mim isso parece-me tudo bem, desde que contribua para viabilizar os modelos de negócio, para viabilizar os jornais, desde que não destrua a sua identidade, por um lado, e a sua capacidade para produzir jornalismo em qualidade. Eu acho que os jornais não podem continuar, como tem acontecido até agora, a trabalhar, os jornais e os jornalistas, a trabalhar de costas voltadas para o mercado. Há uma coisa muito engraçada que existe nos jornais, que os jornalistas têm uma espécie de nojo ao dinheiro. Não querem saber. Isso é estúpido. Porque os salários têm que ser pagos. Isso não quer dizer que os jornalistas tenham que andar a fazer favores aos anunciantes, etc. Óbvio que não. Mas têm que perceber que o trabalho deles tem um valor, e que esse valor é pago integralmente pela sua entidade patronal, e eles fazem parte de um negócio que, se não for rentável, morre. Mais do que isso, se os negócios não derem lucro, perdem liberdade. A nossa liberdade é muito maior quando os negócios estão bem. Muito maior. As pressões são muito menores, ao não depender de ninguém, ao não depender do anunciante X ou do Y, porque existem uma série deles. Somos muito mais livres para decidir. Portanto, esta visão de mercado é uma coisa que tem faltado muito à comunicação social portuguesa, e que eu acho que é importante de restabelecer. O Washington Post foi um bocadinho, um bocadinho assim, nesta última transição, o que o assinista lhes disse, quando tomou conta do jornal, foi, Ok, vocês são jornalistas fantásticos, mas esqueçam tudo o que fizeram até agora. A partir de agora, se vocês quiserem continuar a ter salários ao final do mês, vão ter que fazer aquilo que eu vos digo. E, sem agredir os princípios éticos e fundamentais da profissão, como é evidente, e continuam a fazer jornalismo de alta qualidade, mas num paradigma diferente. No caso do Washington Post, foi claramente a evolução para o digital, porque lá está o Washington Post tem mil e tal jornalistas, não é? Desses mil e tal jornalistas, provavelmente uma parte substancial não estava muito virada para o digital, como acontece em tantos países, tantos quadrantes. Acho que agora cada vez menos. Eu penso que as pessoas, de facto, já estão um bocadinho a mudar o chip, e já integraram o digital quase por completo nas suas opções. Acho que sim, acho que o digital veio claramente para ficar e os jornalistas já estão rendidos. Ainda existem alguns velhos do recelo, seguramente no Diário de Notícias, ainda existirão pessoas que se recusam a escrever para o digital. Eu, no outro dia, estava a ter uma conversa com uma pessoa de um grande jornal português, que me dizia, pá, eu perguntei-lhe, então, como é que estão as coisas aí e tal, como é que está tudo a correr, ele, pá, estaria tudo perfeito se não me abriassem a escrever para o digital. Eu, se calhar deveria ser ao contrário, não achas? Estamos a falar de um grande jornalista. Mas porquê que tu não escreves preferencialmente para o digital em vez do papel? Não te faz confusão que as notícias do papel no dia a seguir andem a forrar caixotes de lixo? Ao menos as do digital permanecem, já pensaste nisso. Pá, sim, eu estou muito habituado a escrever para o papel, tens que me dar o chip. As pessoas têm que me dar o chip. O digital é, para além de ser muito mais rico, do ponto de vista dos instrumentos que oferece, é também, numa perspectiva do futuro, até para a manutenção do emprego de jornalistas, uma aposta que é completamente incontornável, não é? É uma questão de inteligência.